O acreditar profundo, veemente, inquestionável, não tem que ter isso e isso, não existe. Você vai, você vai. Você vai. Você vai. Aí você chega. Então a vitória, ela não é a vitória, ela é a decorrência natural de uma ação em mente, integrada, de alma e coração. Sem raciocínio, porque o que atrapalha o homem é simplesmente a tal da inteligência. Então é muito burro quem acha que é inteligente, porque se deixar de ser inteligente, você tem a vida plena, você nunca vai ter doença, porque a doença não existe, e você vai ser feliz. Esse trabalho que a gente faz, né, Renatão, o que é engrandecedor é que você estabelece uma conexão do teu cérebro com o teu músculo. Quando você cria essa conversa profunda, extraordinária, magnífica, que traz Deus presente, essa conversa do músculo-cérebro estabelece a verdade do homem, que é magnífico o desenvolvimento da sua inteligência. Em 2009 eu li o seu livro e comecei a correr, e isso foi mudando o meu modo de pensar. Aí eu dei pro meu pai, pro minha mãe, minha mãe tinha 70 anos, meu pai tinha 75, começaram a trotar e olhar o monitor cardíaco, hoje estão com 82 e 75, e correm lá no Rio, é fantástico, é uma coisa maravilhosa. E a gente tinha o sonho de conhecer você pessoalmente, a pessoa que escreveu aquele livro, e é bacana estar aqui hoje. Mas que bonito, o livro então ajudou você? Muito. Essa questão de estar presente, de se autoavaliar e se autoconhecer mais. O poder da oitava eu nunca consegui fazer, mas eu cheguei lá, mudei muita coisa. Mas é bonita essa transformação que você tem, da presença, por um crescimento do teu corpo. É. A vitória de você sobre você. É isso mesmo. Eu fico muito emocionado de saber que uma pessoa se transformou lendo o livro. É emocionante. Ai, que bonito. Muito bacana mesmo. O método não é teórico. Ele é acontecimento vibrante na vida de cada um. Pensar positivo é bonito, é importante. Dar comandos é fantástico. Mas só o fazer estabelece a verdade. A verdade poderosa de Deus que fez você. O acontecimento da vida está aí. Não questione. Faça. Encontre-se com Deus diariamente. Ele está lá te esperando. Ardente e generoso. Contemple-o nos cuidados que você tem com o teu corpo. Nas benesses que Ele te deu. Fazendo com que a vida seja plena, fantástica. Poderás a... Faça a vida valer a pena. Seja feliz. Ame. Porque você só receberá as benesses do amor. É isso aí. Ame. Se inscreva no canal Se inscreva no canal